Olá, Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa da TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão, para ficar super bem informado sobre as ações que acontecem e são realizadas pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. E, mais uma vez, a gente recebe um convidado especial para falar da sua secretaria, das principais ações que são realizadas. E hoje temos aqui o secretário de Esportes, Fernando Santos. O Pelezinho, como ele é conhecido, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui na TV Prefeitura. Obrigado, Amanda, Rodrigo. Olá a todos que estão nos assistindo. Sempre um prazer falar de esporte, falar das nossas ações, falar da demanda hoje da Secretaria Municipal de Esportes, dessa integração entre secretarias, esse anseio da administração de fazer o nosso melhor em prol da população. Que legal, né, Pelezinho? E quando a gente fala da Secretaria de Esportes, a gente sabe que é um elo muito importante para o desenvolvimento de uma cidade, porque, através do esporte, a gente traz mais qualidade de vida e também mais saúde à população. E fala pra gente, né, sobre esse trabalho que ele é desenvolvido, que, realmente, ele tem um peso muito grande, né? A gente vê várias frentes acontecendo na cidade, vários projetos, várias obras também fomentando aí a prática esportiva. Mas, além de tudo, um propósito de Poço de Caldas se tornar a capital do esporte. Como tem sido tudo isso, né? É, na verdade, é um grande desafio, né? Mas, quando você fala de esporte, você tem que entender ele como um todo. Então, o esporte, na verdade, ele não é o jogo, né? Não é só o lazer. Ele é economia, ele é turismo, ele é cultura, ele é educação, né? E eu acho que é atrelando tudo isso que a gente consegue, realmente, desenvolver e chegar no nosso objetivo maior, que é se tornar a capital do esporte. Tem muitas coisas para fazer, muitas coisas para melhorar, muitas coisas para a gente implantar ainda, porque existia um conceito um pouco diferente do esporte, né? As pessoas acreditam que esporte, às vezes, era torcer para a seleção brasileira, ou pôr 11 de um lado, 11 do outro, uma bola no meio. Nós somos de um país que a paixão maior é o futebol e que a gente ainda tem essa viés ainda de algumas modalidades. E hoje, não. Hoje, em Poço, nós temos mais de 40 modalidades por tipo. Então, atendendo a todas as modalidades, atendendo a todos os gostos e dando oportunidade para todos os esportistas. E isso faz com que gere outras situações. Economicamente falando, os eventos, ele traz recursos para o município, ele traz pessoas para o município e também se torna conhecido cada vez mais. Hoje, eu posso falar esse conhecimento de causa, né? Eu rodei todo o sul, toda a Minas Gerais, São Paulo, tive a felicidade de quatro vezes para a Europa, e levando o nome de Poços, né? E ouvindo muito de Poços. Então, hoje, Poço realmente é a bola da vez. A gente ainda está engatinhando ainda, né? Porque a nossa cultura política, esportiva, está um pouquinho atrasada, mas isso é questão de tempo. Hoje, o entendimento do prefeito Cerdo, Tio Júlio, é que realmente a gente possa oportunizar as pessoas e também fazer que isso agregue valores em todo. Então, é um grande desafio, mas graças a Deus, esses dois anos e oito meses que eu estou à frente aí, tem sido difícil, né? Porque o processo, isso que eu estou falando também, né? Aí vem o outro setor, né? Que é o fato do poder público, né? As burocracias, as leis, as normas, que às vezes deixam você meio de braços de mãos atadas. Mas eu, como sou do esporte, né? Sempre gostei de desafios, gostei de enfrentar obstáculos. Eu acho que estou me doando o máximo possível aí. Que legal, né, Pelézinho? Quando a gente fala sobre isso, ele falando aqui sobre todos os lugares que ele já passou e também para as pessoas entenderem. Eu falo que a TV Prefeitura está aqui para aproximar o cidadão, para entender como que é o processo, né? Muita gente não conhece realmente os processos burocráticos, que é, né, tudo para ontem, como a gente vem do privado. Então, todo mundo acredita que é assim. E realmente é um pouquinho mais demorado. Mas você vem do esporte, conta um pouquinho também da sua história, né? Aí no mundo esportivo. E como você vem vendo essa mudança de postos de caldas acontecer. Outras, como você disse, outras modalidades a gente já tem. E o pessoal tem cada vez mais se encantado, se apaixonado, experienciado. Diversas modalidades também. E postos tem de tudo um pouco. Tá, vamos lá. Bom, eu, na verdade, né, eu tive a felicidade também de passar por vários processos, né, de trabalhos. Sou vindo da zona rural, trabalhador rural, meu primeiro registro na carteira. Depois fui trabalhar na construção civil, né, com servente pedreiro, material de construção. Depois fui trabalhar na fábrica de alimentos, né, na Coca-Cola, Ipiranga, que em Ribeirão era em Águas da Prata. Trabalhei com refrigerantes, água, né, na fabricação mesmo. Depois fui para a metalúrgica, Brasil. E quando surgiu a Educação Física de São João, né, a gerente de RH me fez o convite, né, para fazer a Educação Física, porque eu já gostava de lutas, gostava de futebol, gostava de dançar. Era uma pessoa muito agitada e, realmente, me encontrei. Fui fazer Educação Física e o esporte, realmente, ele tem esse poder de transformação e de oportunidades. E, através do esporte, eu consegui, aí, rodar o Brasil, né, com várias ações esportivas, pelo SESC, né, quando eu estava em Águas da Prata, pela Secretaria de Esporte de Águas da Prata. Só que eu nunca objetivei ou sonhei de ser secretário de Esporte e Lazer de Pochalda, da maior cidade do sul de Minas. E hoje, até, de vez em quando, não cai a ficha. Mas assumir um papel importante, é uma muita, é muita responsabilidade, mas tem encarado com muito carinho, com muita dedicação, porque o principal é trabalho, né, acho que nada se vence o trabalho, e eu sempre trabalhei, desde pequeno, então, não vejo dificuldade nesse sentido. Agora, o processo de burocracia, na verdade, como foi construída a Secretaria de Esporte? A Secretaria de Esporte foi uma pasta que pegou professores do esporte, de escolas, e trouxe para dentro de uma secretaria, né, e para pôr o esporte para funcionar. Só que hoje, hoje, ele é muito mais do que isso. Hoje, a gente tem processo que acontece dentro da Secretaria de Esporte, que ela exige hoje muito de saber de leis, né, que hoje a gente trabalha com pregões, licitações, chamamentos, adoções de praça, e isso é uma coisa que já não é do perfil, né, ou do case de profissional do educador físico. Então, a gente tem a passar por esse processo também de gestão, isso é um pouco difícil para nós, mas estamos adaptando, inclusive, a gente tem conversado muito com a Secretaria de Esporte em relação a isso, porque nós sofremos muito com os chamamentos digitais, porque, às vezes, quando você faz um chamamento, né, ele tem um período de divulgação, depois de contrato, para depois a execução, e o esporte, ele rompe um pouco isso, porque você vai fazer um planejamento, por exemplo, de uma corrida, ela tem que ter, no mínimo, três meses antes já começar a fazer as inscrições, para divulgar, e o processo, às vezes, nem aconteceu. Então, às vezes, a gente é surpreendido com isso, nós estamos tentando entender esse processo, mesmo porque também vai poder trabalhar em parceria com as outras secretarias, que são as pontas nesse sentido, que é o controle interno, a fazenda, então, nós estamos ajustando, esses dois anos, oito meses, ele tem sido pesado, porque os eventos acontecem, né, às vezes, a gente está aqui, surgiu uma ideia de um evento bacana, talvez não estaria no programação anual, no plano de trabalho, mas você tem que fazer, que é importante para o município, e o processo é curto. Então, a gente sofre um pouco em relação a isso, mas é uma coisa que a gente está trabalhando para melhorar, né, porque, na verdade, é para melhorar dentro da nossa secretaria, para que chegue dentro, quando chega no controle interno, chega na fazenda, chega mais redondo também, e não perca tanto tempo. Mas o desafio é esse, né, eu acho que é querer fazer, né, hoje eu sou um servidor público, então, o servidor, o próprio nome já diz, que é servir a população, servir com qualidade, e o mais bacana de tudo é essa integração entre as secretarias, uma apoiando a outra, ninguém faz nada sozinho, e também tem dois bons líderes, o prefeito Sérgio e o Júlio, realmente tem uma liderança muito boa no grupo, e eu não preciso nem falar isso, eu quero mostrar isso, porque a cidade, por si próprio, mostra, né, acho que é uma cidade do tamanho de posto, com orçamento que nós temos, e a gente ter essa quantidade de obras, de ações, então, acho que isso já mostra bastante o que é administração. Olha isso, Pelezinho, eu falo que tem muito assunto para a gente falar ainda, né, porque nós temos muitos eventos acontecendo, e já aconteceram também, na área esportiva, projetos acontecendo por toda a cidade também, né, o esporte, ele chega no seu bairro de todas as formas, tem também, o que você disse aqui, o acompanhamento das praças, ginásios, que também é questão aí, da Secretaria de Esportes, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, batendo esse papo super legal, com o Secretário de Esportes, Fernando Santos, o Pelezinho, então, não sai daí, que a gente já volta. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida, é só olhar ao redor, Poços está muito melhor, é só olhar ao redor, Poços está muito melhor. Temos belezas que encantam, Poços é o nosso orgulho e nossa paixão, economia crescendo, mais investimentos, turismo, mais educação, uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida, é só olhar ao redor, Poços está muito melhor, é trabalho pra todo lado, mais obra, saúde, muita revitalização, emprego, desenvolvimento, e mais qualidade pra população, e o trabalho não para por aí, Poços vai seguir, Poços vai seguir, nosso orgulho e o que nos faz feliz, é viver aqui, é viver aqui. Poços voltou a ser Poços, uma cidade que sonha, pensa e faz, Prefeitura de Poços de Caldas, gestão eficiente. Estamos de volta com mais um programa da TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você cidadão, para ficar super bem informado sobre as ações, que acontecem na atual administração municipal, hoje eu estou aqui com o secretário de esportes, o Fernando Santos, o Pelezinho, ele falando aí sobre as ações, que são realizadas pela secretaria de esportes, como que é o processo de trabalho, e claro que você pode participar, mandar sua pergunta, tirar a sua dúvida, que estamos aqui, para te ajudar. Agora Pelezinho, falando da secretaria de esportes, a gente vê aí, uma mudança, né, do perfil das pessoas acontecendo, todo mundo realmente, gostando cada vez mais, da prática esportiva, encontrando diversas modalidades, né, hoje, antes era mais, a questão eu falo ali da educação física, né, o básico, o vôlei, o handball, o futebol, uma peteca, alguma coisa, e hoje em dia a gente tem uma gama muito grande, do esporte fazendo parte da vida dos outros, temos mudado a nossa realidade com isso, a secretaria de esportes ainda tem mais trabalho também, eu acho que é bom, né, que dá aquela fomentada aí na vida, na saúde, no lazer de todo mundo. É, na verdade o esporte, ele já era uma ferramenta de transformação, e nós estamos vindo de uma pandemia, né, isso, as pessoas que ficaram em casa, que perderam familiares, ou que adoeceram, né, psicologicamente falando, depois com a pandemia, hoje ela, hoje ela está tendo um olhar diferente para o esporte, as pessoas estão tendo um olhar hoje, está vendo, está reconhecendo realmente o valor da vida, porque você ficar preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder se comunicar, sem poder, né, simplesmente caminhar pela rua, isso nos fortaleceu também como seres humanos, então entendemos que a vida é importante, a gente tem que viver assim, e viver da melhor maneira possível, então hoje é um compromisso nosso, aumentou em relação a isso, a gente tem que sim, fomentar o esporte, na maneira geral, o esporte em si próprio, ele não é inclusivo, né, a gente tem que trabalhar numa moda abrangente, que é o lazer, porque o esporte, na verdade, um menino ruim de bola, pode jogar bola? Um menino que é ruim na panatação, ele pode fazer parte de uma equipe competitiva? Então, aonde que é inclusão nisso? Então, o esporte não é inclusão nesse sentido, mas o lazer, né, o que proporciona tudo isso, que é a nossa responsabilidade, de levar para as pessoas, independente de faixa etária, desde a iniciação, a idade de formação, até aí a terceira idade, que é a manutenção da vida, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, nós como administração, como políticos, graças a Deus, eu tive a felicidade, porque hoje eu estou como secretário de esporte, mas eu sou um educador físico, antes de ser um educador físico, eu sou um professor, e antes de tudo isso, eu sou um pai, e eu tive a felicidade também, de trabalhar com crianças, na fase inicial, como a terceira idade, né, rodei o estado de São Paulo também com terceira idade, trabalhei no SESC com a terceira idade, então eu tive essa oportunidade, de conhecer um pouquinho, de cada necessidade, né, de movimento, necessidade de entendimento do esporte, e hoje é o nosso compromisso, de proporcionar isso para toda a população. Falando sobre isso, de proporcionar isso, Poços de Caldas tem aí, todo, como fala, assim, projetos desenvolvidos em toda a cidade, e isso vem acontecendo, né, a gente tem em todos os bairros, o pessoal para saber, os professores, também as leis de incentivo, que são repassadas aos profissionais da área de educação física, isso vem acontecendo, Pelé, como que está esse acompanhamento todos os anos, fala um pouquinho de dados para a gente, que tem projeto para todo lado. É, cada vez a gente vem aumentando os recursos, né, mas agora a preocupação nossa nem é aumento de recursos, nem número de atendimento, é como está sendo aplicado isso, né, porque é dinheiro público, então a gente está trabalhando numa outra linha agora, de realmente policiar esses projetos, entender se realmente está chegando na população, porque ainda não conseguimos chegar em toda a região, Poços cresceu muito, né, muita gente hoje exercitando, nós temos uma outra dificuldade, que é espaços públicos, porque hoje também, é, nós estamos cuidando das pessoas, mas precisamos ter locais para cuidar das pessoas, e locais em boas condições, e ficou-se muito tempo com ginásios abandonados, sem condições de manutenção, e hoje é uma outra demanda nossa, então hoje nós já estamos entregando o Cascatinha, pronto, que vai ser agora dia 8 e 9 de setembro, com uma, dois dias de festa para aquela região, para a população, para entregar um espaço também, para que a gente possa executar atividades, já estão em reforma no Jucá, Cobra, estamos em reforma com o Romeu Cayane, e vamos estender isso para o outro ginásio, para também dar condições, agora em relação a números, né, hoje, eu acredito, a gente está em um percentual gigantesco da população, né, e os que não estão em projetos, né, do município, estão em projetos particulares, em academias, então isso também é importante, porque quanto mais você fomenta o esporte, mais você motiva as pessoas, mais você dá gás nas pessoas, e mais as pessoas vão procurar, então, uma academia, então hoje as academias de poça também estão crescendo muito, e também isso também se deve muito à administração, sim, porque se você fomenta o esporte, né, oferece oportunidade, as pessoas se sentem melhor, o dinheiro está rodando, as pessoas vão procurar, né, relacionar isso com o dia a dia, com o esporte, então, o aumento de um por cento para dois por cento, né, do recurso aí, das leis de incentivo, isso tem mexido bastante também com as empresas, né, isso eu estou falando aí em torno de dois milhões, de um milhão e meio aí do, do patrocínio direto, uma outra linha que nós não tínhamos perfil, que era o ICMS, hoje estamos trabalhando, fomentando as associações, a festa do esporte é um exemplo disso, que a gente está ajudando as associações também, porque hoje é um setor que cresce muito, que são as OSCs, as associações esportivas, e então a gente está dando condições para que essas pessoas também, né, busquem aí o recurso para que esse dinheiro cada vez mais comece a rodar dentro do próprio município. Que legal, né, e falando sobre essa celebração do esporte, não sei se vocês repararam aí, spoiler, o Pelé acabou de dar aqui, vai ter um festival de esporte e lazer, também em Poços de Caldas, que o pessoal pode esperar aí, muita coisa bacana e grandes atrações, né, Pelé, fala disso, como que surgiu a ideia de uma festa do esporte? Com certeza, quando eu tive essa ideia de fazer a festa do esporte, até foi um pouco questionado, Secretaria de Esporte fazendo festa, só que eles não entenderam o que é a Secretaria de Esporte, na verdade, é uma Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, né, aí falaram, mas festa atrelada com bebidas, hoje grandes festivais esportivos no mundo é atrelado à cerveja artesanal, e hoje já é se provado que os maiores consumidores de bebida são pessoas que praticam alguma atividade, então tem tudo a ver, e eu não estou pensando só no álcool da festa, mas na verdade, no recurso que isso deixa dentro do município, hoje quando você faz uma praça de limitação dentro do evento esportivo, tem as contrapartidas, quais são as contrapartidas? As cervejarias, destino percentual para o fundo municipal do esporte, que é um dinheiro que roda nas praças esportivas, as associações de alimentos, as praças de barracas de alimentos, são para associações esportivas, então elas arrecadam um recurso que elas deixam de pedir para a Prefeitura, deixam de pedir para a Secretaria de Esporte, porque às vezes nós estamos numa cultura que Prefeitura e Secretaria, Secretaria de Esporte, é uma mãe, bate lá para pedir uma bola, bate lá para pedir uma camisa, na verdade não é esse o nosso objetivo, o nosso objetivo é dar oportunidade, levar condições para que essas coisas aconteçam, então nós estamos ensinando as associações a comprar o seu material, a ter seus profissionais, porque mesmo porque também a Secretaria de Esporte hoje, após crescer muito, os esportes aumentou-se o número de modalidades, e aí a Secretaria de Esporte continua a mesma, então nós não temos braço para isso, então a festa de esporte na verdade ela surgiu para oportunizar as pessoas em buscar recursos para associações esportivas, o fundo municipal do esporte ter uma arrecadação e o melhor de tudo, que ela é oferecer lazer para as pessoas, então realmente vai ser uma festa aí que está vindo com muita qualidade, pensado muito aí nas pessoas, no sertanejo, no samba, não conseguimos contemplar o pessoal do rock, porque não teve agenda para encaixar, uma banda, mas realmente vai ser uma três dias de festa aí que vai dar uma mexida no esporte da cidade. Logo, logo a gente anuncia esses nomes de renome aí nacional, não é isso? Com certeza, acredito que semana que vem já, acredito que semana que vem já vamos já dar um gás aí na divulgação. Legal, Pelé, e quando a gente fala sobre essa dinâmica, eu acredito que as pessoas realmente têm, realmente ver esse outro lado do esporte, realmente fomentar e trazer diversidade e também saúde para todo mundo. Agora, Pelé, falando ainda sobre eventos, tivemos grandes eventos e postos de caudas não para, né? Eu falo que devido à estrutura da cidade, de conseguir receber diversas modalidades, tivemos já o campeonato de jet ski, copa alterosa de basquete, também beach tênis, e aí, né? Essas novas modalidades que estão bombando, bicicleta, rota do vulcão, tivemos também várias corridas que postos de caudas é famosa aí pelas corridas de vários segmentos. Hoje não dá para falar que postos não têm esporte. Não dá para falar que não tem um esporte que alguém goste. Não tem como. Porque hoje eu estou falando aí de modalidades individuais, modalidades coletivas, né? Terra, água e ar. Então, hoje assim, a gente tem gosto para todos, oportunidade para todos, e estamos tentando, como poder público, estar próximo de todas elas. Então, o ciclismo, né? Que é duas rodas aí. Estamos incentivando da melhor maneira possível. É uma das modalidades que mais cresce, né? A nível mundial e postos não é diferente disso. Em termos de ar, né? Os voos livres nossos aí, temos a melhor atleta mundial, o Marcelo Show, a melhor equipe de voo é de postos de caudas. Você pega na parte de água, né? Hoje estamos tendo agora o stand-up, o jet ski, vamos começar agora o triato. Então, assim, realmente tentando movimentar aí todos os segmentos do esporte no município. E para os jovens também, né, Pelé? Vai vir aí os jogos escolares, que a gente já recebe uma etapa, mas para os próximos anos também, postos de caudas pode se tornar uma sede? É, na verdade, é um desejo meu, né? Como professor, como secretário de esporte, como incentivador do esporte, de trazer pela primeira vez em postos de caudas a final estadual dos jogos escolares em Minas. Isso eu estou falando de, no mínimo, 250 municípios mineiros dentro de postos de caudas. Então, realmente, é uma coisa aí que é um evento grandioso, que vai gerar muito aí o comércio local e fomentar o esporte da maneira geral, porque são todas as modalidades olímpicas. Então, desde o badminton até o ciclismo, então vai passar por todas as modalidades e isso acontecendo em postos de caudas. E já vamos dar agora, na primeira semana de outubro, vamos fazer uma fase municipal, já para incentivar as escolas, incentivar os alunos, incentivar os professores dentro da escola, que se a gente quer algo diferente, se a gente quer um esporte diferente, se a gente quer oportunizar, quer criar ferramentas aí de competitividade, temos que começar dentro da escola. Que legal, né, Pelézinho? E a gente falando ainda sobre essas oportunidades da transformação que o esporte gera na vida de todo mundo, a gente sabe que postos de caudas também é um celeiro de grandes atletas, de tantas pessoas renomadas que representam postos de caudas, que também faz parte aí da secretaria, dá esse apoio, tentar algum tipo de patrocínio, e a gente tem maior orgulho de tanta gente boa que sai de postos de caudas e que representa aí pelo mundão, né? Com certeza. Eu sempre falei que postos de caudas é um celeiro de talentos, em todas as modalidades, sempre tem algum destaque, seja na luta, seja na quadra, seja no campo, seja na piscina, seja em cima de duas rodas. Hoje, postos de caudas é uma das poucas cidades, se não for uma das únicas, que tem bolsa atleta municipal, com recurso municipal, a nível municipal, estadual, federal e internacional, com recurso próprio. Então, é um diferencial aí que poucas cidades têm. Nós temos um fundo municipal do esporte que poucas cidades têm. Nós temos um conselho ativo de municipal de esporte que pouquíssimas cidades têm. Temos um projeto de lei de incentivo ao ESSQN que Campinas, que é uma das cidades aí, referência, já faz 10 anos que está tentando implantar, não tem, nós já temos há 10 anos. Então, realmente, hoje nós estamos alguns passos à frente de muitas cidades. Hoje nós temos Curitiba como referência aí, mas tem coisas nossas de case de sucesso que Curitiba não tem. E estamos agora, já finalizando aí a primeira etapa do plano municipal do esporte. Então, vamos ser aí, se Deus quiser, a primeira cidade também concluir um plano municipal do esporte para que a gente possa direcionar realmente a cidade num todo, para que chegue em uma próxima administração, um próprio efeito, e fale, ó, eu quero tirar esse... Não, você não vai tirar, é lei. Faz parte de um plano municipal. Então, as coisas que vêm acontecendo, estamos transformando coisas boas em leis, né? Volta ao Cristo, hoje é lei. Corrida da Comarca, hoje é lei. A lei de incentivo, o nosso OSSQN é lei. Então, são coisas que realmente são ações políticas, né? Que faz diferença na população que a gente tem que deixar como legado. Estamos agora também iniciando um processo de construção da pista de 20x, que vai ser a melhor do país, e... não quero forçar tanto, mas pode ser a melhor do mundo, né? Porque a gente está trabalhando para isso, e é um custo alto da pista, mas o que ela vai trazer de retorno para nós é fora do normal, né? Mesmo porque é uma modalidade, eu acho que os melhores pilotos do país estão aqui em Poços. Com certeza. Felezinho, eu falo que o assunto, gente, ele é extenso e com certeza você vai voltar muito ainda para bater esse papo com a gente, para trazer as novidades da Secretaria de Esportes. Seja bem-vindo e muito obrigada também pelo convite, viu? Obrigado, Amanda, Rodrigo, vou ter certeza que vou estar vindo quando vocês chamarem, que acho que as pessoas precisam mesmo ouvir, saber o que está acontecendo, ver esse novo formato da Secretaria Municipal de Esporte, esse novo entendimento que nós temos do que realmente é o esporte, né? Ainda tem muita coisa para fazer, muitas coisas para melhorar, mas pode ter certeza que os números já mostram muita diferença. Muito obrigada, Pelezinho, é isso, mais um programa da TV Prefeitura, esse canal de comunicação para aproximar você, cidadão, das ações que acontecem pela Prefeitura Municipal. A gente ainda vai receber muita gente bacana, conhecendo todos os projetos que são desenvolvidos na cidade, para você saber aí o que acontece na sua cidade. E claro que a gente sempre conta com a sua participação, com a sua colaboração, pode mandar suas dúvidas, tirar as suas, mandar suas perguntas, que estamos aqui para respondê-las. E até a próxima, a gente volta com um vídeo novo toda semana. tchau, tchau, tchau. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida, é só olhar ao redor, Poços está muito melhor, é só olhar ao redor, Poços está muito melhor. Temos belezas que encantam, Poços é o nosso orgulho e nossa paixão, economia crescendo, mais investimentos, turismo, mais educação. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida, é só olhar ao redor, Poços está muito melhor. É trabalho pra todo lado, mais obra, saúde, muita revitalização, emprego, desenvolvimento e mais qualidade pra população. E o trabalho não para por aí, Poços vai seguir, Poços vai seguir, nosso orgulho e o que nos faz feliz, é viver aqui, é viver aqui. Poços voltou a ser Poços, uma cidade que sonha, pensa e faz. Prefeitura de Poços de Caldas, gestão eficiente.